Fiz aqui a sombra nessa camada aqui com roxo. Você pode ver aqui na miniatura. Toda vez que eu vier para essa parte de camadas, vejo aqui na miniatura embaixo. Fiz a sombra. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer o preenchimento. Qual é a confusão aqui? Ou eu posso fazer com essa camada apagada, ou eu posso fazer com essa camada ligada. Às vezes a gente acaba se confundindo um pouco na tonalidade. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço com essa camada ligada. Mas eu vou ter que criar uma camada entre a camada de pele e a sombra. Porque eu quero que essa cor fique embaixo. Vou criar aqui uma nova camada. Ela não está com o efeito de Clip Mask ativado, que é esse efeito cortando aqui. Vou ativar ele e aí ele vai estar ativado nas duas camadas. E sempre que eu criar uma camada acima e ativar esse efeito Clip Mask, ele vai deixar todas as camadas que estão ativadas vinculadas somente à área da primeira camada que não tiver esse efeito ativado. Bora lá. Vamos pegar aqui agora as cores do personagem, que eu separei aqui do lado. Justamente por isso que eu fiz. Pego aqui o conta-gota. Vou pegar primeiro e fazer aqui o... Fazer o... A jaqueta dele, que é verde. Vou selecionar aqui minha ferramenta de preenchimento de laço. E vamos lá. Fazer aquele mesmo trabalhinho que a gente fez, só que agora delimitando somente o casaco dele. Pô, me amarro muito nessa ferramenta. E ó, como a camada que está em cima é uma camada que já tem o efeito Multiplicar ativado, ela vai levar em consideração toda a camada que estiver abaixo dela e visível. Então, se ela está aplicando um efeito que deixa a camada da pele mais escura, se eu meter uma camada entre a camada da pele e a camada de cima do efeito Multiplicar, ele vai aplicar o efeito nessas duas. E aí, quando eu estiver desenhando, passando, colorindo com as cores que eu acho que meu desenho precisa, ele já vai ter esse efeito, tá? De mais escuro, mais claro. E é isso. Vamos lá. Vou preencher aqui, para depois a gente... para depois eu mostrar outras coisas. Essa aqui é a primeira camada de preenchimento que eu chamo de cores adicionais. Eu tenho um processo de pintura que eu primeiro boto o que eu chamo de cor base, que é aquela cor de pele. dependente da cor da pele, se é uma pele mais escura, mais clara, uma pele azul, sei lá. Qualquer cor que você quiser dar para a pele do seu personagem. Eu faço nessa hierarquia de camadas. Com essa lógica. E, ó, só vou criando o laço. Essa ferramenta aqui de laço, eu gosto de usar ela quando eu estou usando o tablet, porque ele tem a ponta bem fininha, ou se você tiver uma caneta para fazer isso. Se não, eu... Quando não, eu não tenho a caneta, eu faço no dedo, só que com a ferramenta de pincel. Essa aqui, ó. Eu faço a seleção, aí eu pego o baldezinho, boto aqui em lei atual, opa, aí o que acontece? Eu vou e preencho. Quando eu estou fazendo com a caneta, eu prefiro nessa ferramenta de preenchimento de laço. Para mim é uma terapia isso. E aí eu estou... Primeiro que eu faço, eu pinto o interior, o miolo, né, da camada que eu quero, para depois ir... Para depois ir acertando as bordas. É assim que eu faço. Tem uma versão de entrada desse tablet, que é o Samsung Tab S6 Lite. Não sei o quão mais barato é. Eu não sei o quão mais barato é, mas é um bom tablet. Eu não tenho, mas os alunos que usaram, compraram e usaram, falam que é um bom tablet. No grupo, de vez em quando, lá no grupo de alunos, alguém adquire o tablet e me dá o feedback, ou então nas mensagens privadas. Tudo que é verde aqui eu já fiz, eu já pintei. Agora, eu posso pintar o cabelo, porque na mesma camada eu posso pintar o cabelo, porque ele está separado do que eu... Ele está bem separado da roupa. Eu vou usar esse cinza do sapato, só que eu vou escurecer ele um pouquinho mais. Pronto. Vai ficar dessa tonalidade. E aí o cabelo eu não vou fazer preto. Eu estava pensando em fazer preto, mas eu vou botar uma escala de cinza. Bem escura. Como eu estou usando a ferramenta de corte, de clipe mask, aí eu não tenho que ficar me preocupando com os limites externos, porque eu já defini os limites externos na minha cor base. Agora eu só tenho que prestar atenção aqui no interior do personagem. E aí Alana, você gostou do S6 Lite? E aí Alana, você gostou do S6 Lite? Vou dar um feedback aí para o pessoal. Eu nunca usei o da Apple, o iPad. Mas o pessoal fala que é muito bom. Para quem trabalha, consegue... Para quem trabalha, vive de desenho, eu acho que é um bom investimento aí. Dependendo do que você faz, né? Dependendo do tipo de ilustração, né? Não é qualquer tipo de ilustração também que um tablet salar a sua vida. Para o tipo de ilustração que eu me proponho, ajuda bastante. Vamos lá preencher, terminar de preencher aqui esse cabelo. Sempre as franjinhas, como eu botei bastante detalhe, eu demoro mais tempo para fazer aqui o preenchimento da... Vou fazer todo esse preenchimento do cabelo. Depois eu vou criar uma nova camada para justamente botar as outras cores adicionais sem ficar me preocupando com o que eu já desenhei. Então, quando eu não quero mais me preocupar com o que eu já desenhei, com o que eu já fiz, eu passo para uma camada diferente. Vou para uma camada diferente para eu não estragar o processo ou eu não perder o processo que eu já tinha feito anteriormente. Aqui, ó. Aí, ó. Passei aqui um ponto, vou apagar. Sempre usando os dois dedos para desfazer. Ah, cliquei aqui no botão da caneta. E aí ele desfaz a ação, tá? Quando eu clico no botão, ele desfaz a ação. Ah, falta essa parte aqui, ó. Preenchendo. Beleza. Tenho aqui a roupa, a jaqueta verde, a calça e o cabelo. Vamos passar aqui para a bota. Para isso, eu vou fazer em... Caramba, o Listo fez o financiamento. Eita, ferro. Tem que tomar cuidado com a taxa de juros aí desse financiamento. Ah, faltou o cabelo aqui atrás, ó. Deixa eu pegar o conta-gota, selecionar de novo. Faltou essa parte do cabelo aqui de trás. Beleza. O que eu vou fazer agora? Clico na camada da pele, da camada base. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês. E crio uma em cima. Como vai estar desvinculado com o efeito corte, bota o efeito de corte para voltar as configurações que tinha. Vamos lá. Vou fazer agora o sapato, tá? Pega aqui o conta-gota de novo, só para ter certeza. E agora, como eu não tenho nada no sapato que esteja fazendo limite com uma área que não esteja pintada, o que eu faço? Vou fazer só um circuluzão e pronto. Pintei o sapato sem bronca, sem estresse. É, tem que ficar de olho no dólar mesmo. Vamos lá. Vamos fazer outra parte aqui que vai ser a camisa. A camisa eu falei que ia botar dessa cor aqui, ó. Pega a minha ferramenta especial e, ó, vou começar. E vai ser, eu acho, com essa cor também que eu vou fazer o olho. Aqui, ó. Já vou fazendo o olho. Por isso que é interessante, quem não viu a live passada, depois dessa live, volte lá e veja, porque eu falo que é tão importante deixar o olho, o desenho do olho, bem entendível, bem fácil de ver, porque depois a gente vai passar essa, a gente vai fazer essa ligação com as cores. E aí, se você não desenha o olho certinho, você acaba perdendo essa ligação. Você acaba não dando continuidade no desenho do olho. Porque ele fica torto. E aqui eu vou tentar acertar um pouquinho mais. Aqui, ó. Perfeito. Ah, com certeza também o meu foi em 10 vezes. Na verdade, foi em 12. Até a capa do tablet do meu, eu parcelei, porque não é tão baratinho, não. Essa tablet é muito boa, cara. Às vezes eu levava isso aqui pra trabalhar, e só leva... Nunca mais eu levei notebook em viagem. É basicamente isso. Só o fato de não ter que levar notebook pros lugares que eu vou, é muito bom. Beleza, ó. Ó como já evoluiu o nosso desenho, desde o que tava no começo da live. Vamos lá fazer mais detalhes aqui na mesma camada. Vou fazer aqui o detalhe da... do cinto, só que eu vou usar uma... uma cor aqui mais... amarronzada, mas bem escura. E vou fazer aqui, ó. Cinto dele. Essa parte aqui... Será que é a parte do cinto ou é a parte do... Não é a parte do cinto. Não, não é a parte do cinto. É a parte da... da calça dele. Deixa eu pegar aqui o conta-gota. Peguei o verde aqui. Eita, fiz besteira. Prontinho, agora eu vou pegar aquele amarelo. O que eu faço agora com essa camada que eu botei embaixo? Eu pego e junto as camadas de cores. Deixo todas as camadas de cores numa só. E aí eu vou criando camadas abaixo pra fazer qualquer detalhe adicional. Como esse aqui da fivela. É... Vamos lá. É... Agora eu vou fazer isso. Essa parte da... Com os botões que eu deixei por último. Justamente pra... Porque são os detalhezinhos do... Do meu desenho. Deixa eu fazer uma camada... Nova. Porque se eu errar eu posso só apagar... Sem prejudicar a camada antiga. Como eu falei anteriormente. Ah, e só pra quem tá ouvindo a gente falar de tablet. Preço dela que é caro. Lembrando que... Se você tiver condições e tiver folgado. Você compra. Mas se não... Isso não é... Não é material essencial pra você desenhar, tá? Com o teu... Se você tá vendo essa live. Provavelmente você já tem o material pra desenhar. Que é o teu celular. Só se o celular for muito antigo. Aí fica complicado. Beleza. Fiz aqui, ó. Botei as cores. Botei as cores que eu queria. As cores do meu personagem. Botei já a... De forma bem simples. A limitação de sombra. Ah, tem mais uma camada aqui. Eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu deixar não visível aqui essa camada. Vamos voltar aqui pra essa... Pra essa parte. Pra essa etapa do processo. Em que eu mostro somente a sombra. Eu quero botar uma outra camada de sombra. Só que eu vou ver se eu boto ela sobreposta. Ou se eu junto numa camada só. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui essa outra camada de sombra. Aplicar os mesmos efeitos de multiplicar. Numa camada acima e vazia. Vou pegar a mesma cor da sombra que eu utilizei. Tá, agora me diz por quê. Ah, tá. Vou pegar as mesmas cores que eu peguei. Vou até tirar aqui de cena. Essa camada de referência. Vou fazer o seguinte. Vou pegar meu pincel. Vou pegar um aerógrafo que você encontra aqui no básico. Aerógrafo normal. Você vai aqui em pincel. Vai abrir as seleções. Você vai em básico. E vai aqui em aerógrafo normal. Tá bom? Você diminui. O que eu vou fazer com esse aerógrafo? Eu vou diminuir a opacidade do pincel. Até ele ficar em 10%. E o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer uma sombra mais diluída com esse aerógrafo. Desse jeito, ó. Eu vou... Desculpa, gente. Tava fazendo a camada errada. Vou passar várias vezes, ó. Olha como vai ficando. E eu vou fazer somente nessa parte aqui de baixo da cabeça e na parte da direita, ó. Como se eu estivesse pintando um círculo aqui a cabeça. Vou diminuir um pouquinho mais e botar aqui embaixo, ó. Aqui embaixo nessa parte que eu acho que não pega luz. Essa parte do centro não, ó. E eu vou fazer desse jeito, ó. Embaixo do lado, embaixo da cabeça. Imagina que são duas bolas, tá? São dois círculos. Eu vou fazer a sombra num círculo e aqui no outro, ó. Fechou? Entenderam? Bem simples. Agora eu vou ver se a camada que eu fiz é acima. Se ela fica legal se juntar com essa. Vamos lá. Vou fazer isso aqui, ó. Se eu juntar as duas camadas, elas ficam assim. Agora, se eu pegar e deixar a camada em normal. Normal. E aqui também em normal. Olha como é que ela fica. As duas sombras meio que ficam juntas uma na outra. Tá? Então, deixa eu ver se fica legal aqui. Eu vou juntar as duas sombras e botar como multiplicar. Minha sombra vai ficar assim. Ficou bem legal. Ficou bem... Bem mais suave algumas coisas. Mas aqui é só um efeito mesmo. Você pode fazer... Você pode fazer sem essa... Sem essa segunda camada de sombra. Fazer que nem o... Vocês estão acompanhando o WandaVision? Cara, eu tô doido pra fazer uma ilustração de WandaVision, cara. Eu tô doido pra fazer uma ilustração assim. Cada episódio uma ilustração. Porque eu tô muito afim. Que eu tô na hype fortíssimo dessa série. Então, que nem o Visão, essa segunda camada aqui... Somente é floreio! Pra quem assistiu... Pra quem assistiu o segundo episódio. Floreio! É somente isso. Tá? Então, juntei duas camadas numa só. As duas com efeito normal. Eu transformei pra normal. E depois eu peguei... E botei tudo numa camada só. E apliquei o multiplicar. Aí eu deixo visível agora a outra camada. E meu desenho tá assim. Tá? Acabou aqui? Não, não acabou. A gente vai ter mais uma live pra falar. Eu vou fazer mais uma live pra botar os efeitos de finalização. É... E... Só que agora a gente vai fazer o brilho, né? Os efeitos de luz. Assim, bem simplesinhos. Eu utilizo... Eu falei isso no começo. Eu utilizo sombra cinza. Essa sombra é roxa. Mas eu utilizo... Eu utilizo mais sombra roxa. Mas às vezes eu utilizo sombra cinza. Não gosto muito de usar sombra cinza. Mas às vezes eu utilizo. Tá? Como é que a gente vai dar... É... Um brilhozinho nesse personagem aqui. Só um toquezinho. Um brilhozinho... Básico. Porque na próxima live a gente vai fazer o olho e o efeito. Vocês vão ver como é que eu faço o detalhe do olho. É... E botar alguns efeitos de... De correção de cor. Talvez iluminação. Desfoque. Beleza? Tem outros efeitos também que a gente pode adicionar aqui na próxima live. Para vocês verem como é que fica. Principalmente efeitos relacionados à cor. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma camada acima da multiplicar. Sempre acima. Com efeito de corte ainda também. Porque todas tem que estar vinculadas àquela camada de baixo. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou... Fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui uma tonalidade... Da cor base. Tá? De cada área que eu quero deixar esse... Esse brilho. Esse brilho basicamente eu vou botar na pele, no cabelo e nos metais. E talvez no sapato. Na roupa eu acabo não botando esse brilho. Porque é um... É uma superfície mais... É... Não é uma superfície lisa. E ela não reflete tanta iluminação. Como é que eu vou fazer aqui? Na ponta das bochechas. Eu vou fazer... Um... Um formato mais ou menos assim. Ele tá no normal. Desculpa gente. Você tem que criar uma camada acima. Só que eu esqueci de mudar a configuração. De normal eu vou botar para a tela. Ou screen. Como tem no Photoshop. E outros aplicativos que estão em inglês. Mas na tradução literal. Que eles botaram aqui. Eles botaram tela. Eu vou botar. E agora sim. Eu vou botar o... Ó. Aí vai ter um brilhozinho aqui. Na bochecha dele. Um brilho também aqui no olho. Caramba. Esse olho aqui. Eu tenho que acertar aqui. Porque ele não... Agora. Pronto. Voltou. Deixa eu voltar aqui. Porque eu fiz errado. Selecionei a cor da pele. É uma regrinha que eu acabei não explicando para vocês. Para fazer o brilho da pele. Eu uso a cor da pele. Para fazer o brilho do cabelo. Eu uso a cor do cabelo. Então. Eu não fico batendo muito em cabeça. Qual é o cor que eu vou usar. Não. Eu só seleciono a mesma cor aqui. E uso o efeito da camada. Para me dar o... A sensação... O resultado que eu quero. E aqui. Eu vou pegar aqui da outra ponta. Na outra ponta. Também fazer. Nessa outra ponta. Deixa eu tentar uma coisa diferente aqui. Deixa eu tentar pegar aqui. Uma... Uma tonalidade. Daquela área. Deixa eu ver se fica melhor. Fica melhor. Então. Vou pegando uma tonalidade da área. Agora. Regra nova. Testei agora. E gostei. Vou pegando aqui. Peguei uma tonalidade dessa região. E aí. Eu vou fazendo aqui no lábio também. Posso fazer um izinho. Aqui. Aqui na testa dele. Na orelha. Lugares bem pontuais. Aqui. Nos ossinhos do... Da mão dele. Posso até botar aqui também. Só que aqui eu vou... Pegar o ponta gota. E pegar uma... Uma tonalidade da região ali. Aqui. Posso pegar aqui também. Mas enfim. Não precisa botar em tudo que é lugar. Vou pegar também. Esse amarelo. Selecionar esse amarelo. E vou fazer. Essa bolinha aqui. Como se fosse uma luz refletida. Sempre do lado da luz. Para mostrar que tem luz passando aqui. Esse caso não tem mais. Eu quero fazer ele refletido do mesmo jeito. Vou pegar aqui a tonalidade do olho. E vou fazer uma bolinha aqui. O olho não é branco. Eu não botei o olho branco. Ele está um pouquinho... Além do branco. Ele está um pouquinho mais acinzentado. Ele tem um pouquinho de cor. É como se fosse uma cor bem clarinha. Ah. Vou fazer aqui também no sapato dele. Para ver se fica legal. Não tenho certeza se vai ficar legal. Aqui. Aqui na borda do sapato. O sapato como se fosse um sapato brilhando. O sapato foi ilustrado. Esses são os efeitos de highlight. Onde é o ar que mais pega a luz no personagem. Vou botar aqui na sombra também. Vamos lá. Vamos para o cabelo. Vou selecionar aqui a cor do cabelo. O que eu vou fazer? Vou fazer aquele mesmo zigue-zague. Só que agora tentando não entrar. Tanto nas sombras. Só faço um zigue-zague nessa área aqui. Que não tem sombras. Estão vendo? Como é que fica? E aí vamos fazendo zigue-zague. Aqui também finalizando. Prontinho. Prontinho. Já para não ter dia para a próxima live. Deixar em aberto. Mas a live sempre fica salva no... Ainda não tem dia fixo para a live. A live sempre fica salva no feed. Para não ficar... Pode ficar despreocupado que a live fica salva aqui. Só se acontecer uma coisa muito... Absurda. E aí... Miou tudo. E aí... Eu vou encerrar a live por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É um processo bem simples. Uma horinha de live. Uma hora e quinze. É um processo bem simples. É um processo bem simples. Que vocês também conseguem fazer. Basicamente eu usei uma camada para a cor. Para a cor base. Uma camada para a cor adicional. Que são as cores... As cores da roupa. Do cabelo. Aqui eu tenho uma camada de luz e sombra. Que ela só está na verdade com sombra. Naquele tom mais arrochado. Com efeito multiplicar. E aqui eu tenho uma camada de tela. Com efeito screen. Que eu botei aqui todos os brilhozinhos. Os highlights do meu personagem. No olho, na pele, no cabelo. E nos metais. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa live. E na próxima live a gente vai fazer o olho. A gente vai fazer outros efeitos de iluminação aqui desse personagem. Para fazer o acabamento legal. Então, a próxima live é muito importante também. Porque acredito que a maioria de vocês já desenha. Nesse nível aqui. E eu acho que eu posso dar uma... Dicas a mais de como finalizar o desenho. E mesmo você que não desenha nesse nível. Assim, não sabia como é que fazia as sombras. Para chegar nesse efeito. Mostrei para você aí que é bem simples. É um estilo, na verdade. Não é... Não é... A única forma de fazer... De pintar o teu desenho. De fazer sombra. Mas é uma das formas. Eu acho que... Se você gostou dessa minha maneira que eu ensino. Eu tenho um curso que eu ensino outras técnicas também. O... Meu curso, o link vai estar na minha bio. Ou se você pode acessar www.bdartlab.com.br. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima live a gente vai finalizar esse desenho. Mas vão ter outros, tá? Não vai ser só o Yusuke. Vou dar um spoiler para vocês. Não vai ser só o Yusuke nessa ilustração. Vão ter outros personagens também. Tá bom? Então vai ser... Uma... Uma porrada de personagens. Beleza? Olha, quem chegou agora é só acessar... Só verificar no link da minha bio. Ô! Que link da minha bio? No meu feed vai ter... A... Vai ter o replay dessa live. Vou deixar salvo lá. Tá bom? E daqui a pouco eu vou postar no YouTube também. Valeu, gente. Um abraço. Talvez, talvez... Não, não vou prometer. Mas talvez amanhã. Não é uma promessa, mas é uma... É um sinal. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, gente.